Fala gurizada, tudo certo? Aqui tá tudo tranquilo Pra essas luzes estarem piscando É porque tá chegando o avião e realmente tá Eu não vou conseguir pegar ele Bom, quero fazer esse vídeo então pra falar um pouco sobre esses belos espelhos ponta de guidão que eu botei na minha moto Que não são originais Triumph Mas antes é sempre importante falar que esse negócio que é um lixo Olha só, sempre molhado, não chove faz sei lá quantos dias Mas vamos falar sobre os espelhos ponta de guidão Eu já tinha feito um vídeo na verdade sobre eles, mas não publiquei E aí eu vou aproveitar que agora tô chegando na cidade, vou pegar um certo trânsito aqui E aí já mostramos na prática né Bom, são espelhos ponta de guidão que não são originais Triumph Não são os originais, então logo eles são um pouco menores E eu vou parar aqui na sinaleira São espelhos um pouco menores do que os originais Tanto de tamanho do espelho quanto de altura E dá pra ver pelo acabamento também que os originais são um pouquinho melhor Mas assim, vou dizer pra vocês Esse espelho aqui, ele é o espelho que ele já vem a peça completa Ele serve já como um peso Ele já vem a peça completa Tu tira o pezinho original da moto E coloca ele aqui com o parafuso Não é aquele que tu bota no peso de guidão, sabe Tu tira o peso e coloca ele aqui com o parafuso Vou falar primeiro a parte positiva, eu acho, que é o seguinte Primeira coisa é que, cara, eles deixam a moto muito mais limpa Mais bonita, a frente da moto fica mais bonita, assim, pra ficar mais limpa Pilotagem, digamos assim, pilotagem mais esportiva Eu gostei também porque, de certa forma Os espelhos originais, eles te tiram um pouco do campo de visão Dependendo do posicionamento que tu tá E tem um detalhe que é meio complicado Que os espelhos originais Se tu inventa de deixar a moto cair, mesmo que parada Cada lado, se eu não me engano Cara, é muito caro Eu não lembro agora o preço Eu ia falar o valor Do espelho da S3 Triple Mas eu realmente não lembro Eu já ouvi falar em 2 mil reais cada lado E, cara, eu não duvido Mas, não sei, não vou falar Não vou cravar que é 2 mil porque eu não tenho certeza Um amigo que tem a 765 Que, no caso, utiliza esses espelhos ponta de guidão Ele diz que cada um É 400 reais cada lado É 400 reais cada lado Eu não quis comprar porque, pô, velho 800 reais no espelho Putz, tem algumas prioridades antes Algumas prioridades pra moto antes, inclusive Então, vai, eu não quis botar agora Mas, achei, assim, de certa forma barato, tá? Porque um espelho original, ele, pô, cara, ele costuma ser caro Dessas motos, inclusive Papo de, de, chega, sei lá Mil e poucos pilos no espelho, sabe? Então, assim Eu, eu usaria, no caso Porque que eu dei como ponto positivo, né? Porque Se tu deixa cair e quebrar a moto Cair e quebrar o espelho original É muito caro Muito caro Mas, beleza O que que tem de ponto negativo, tá? Cara Tu ganha Cerca de uns 5 centímetros de guidão Ganha ali uns 5 centímetros de guidão Porque Ele fica sobressalente pra fora, né? A posição dele É Bem pior, né? Porque é mais pra baixo E aí, meio que Tu tem que ficar procurando ali O espelho Pra, pra olhar pra trás E também No caso desses mais Xing Ling Que nem o que eu comprei É que Cara Eles são menores, né? Então também perde campo de divisão Por causa disso Mas, assim Nesse caso Xing Ling Que eu comprei Meu Eles se mexem Se tu acelera forte Dá uma acelerada Os espelhos se mexem Tanto a base Quanto o espelhinho Ele acaba se mexendo Ele simplesmente sai do lugar E eu não peguei Eu não peguei trânsito agora Mas tem uma coisa que é bem importante falar Que é o seguinte No espelho No espelho No espelho Normal No original Que ele é mais aqui pra cima Geralmente tu mira O espelho dos carros Nesse vão Entre a tua mão E a parte de cima do espelho No caso Do espelho Ponto de guidão O teu cálculo De desviar Do espelho dos carros Muda completamente Tu meio que perde Essa opção De desviar Sabe Quando tu desvia Por exemplo Uma SUV Que o espelho Dá mais ou menos Um pouco acima do teu guidão Daí tu pega Entre o espelho e o guidão No caso Do ponto de guidão Tu não tem essa opção Tu perde esse campo aqui E tu não consegue mais Fazer esse cálculo Pra desviar o espelho Então Tu perde Essa opção De desviar O espelho dos carros Entre o guidão E o espelho Que geralmente É um espaço grande O espelho aqui E o guidão aqui Tu tem todo esse espaço Pra desviar E aí no ponto de guidão Tu perde Tu fica com todo esse espaço Aqui Prejudicado E aí tu não consegue desviar Então assim Resumindo Nesse caso Do espelho De ponta de guidão Pra mim A maior diferença Foi estética Tá A maior diferença Foi estética Foi de deixar a moto Mais limpa Mais bonita Ela ficou com uma cara Mais Sei lá Eu não sei explicar Até agora Eu já tentei explicar Isso umas três vezes Num vídeo de teste Eu não consegui Mas ela fica mais Uma cara Não sei se dá pra dizer Que fica com uma cara De street fighter Enfim Essa parte limpa De cima Fica muito legal Fica muito bonito Eu curti Porém Tu tem Esse problema Realmente Tu perde Campo de visão Fica um pouquinho Pior Pra enxergar Não que tu não enxergue Tu ainda vai conseguir Enxergar Eu consigo Olhar tudo Que tem atrás Eu consigo ver Quando tem carro Mas no espelho Mas no espelho original Tu enxerga As coisas Maiores E fica mais fácil De visualizar Pela posição Pelo tamanho E aqui Um pouquinho menos De resto O que mais me incomoda Mesmo É ele se mexer Quando tu acelera Ele vai pra trás O espelho Em si Acaba se mexendo Saindo da posição Mas ainda vou fazer Alguns ajustes Pra ver se dá uma melhorada Que eu acho que o meu Ainda não ficou 100% Fixado Como deveria Sabe Eu ainda vou trocar O parafuso Que o parafuso Que vem no kitzinho É muito vagabundo Eu vou trocar Esse parafuso Pra ver se eu consigo Deixar ele um pouquinho Mais firme Mas Ele se mexe Resumindo É isso Gurizada Eu só deixei ele Mantive ele Porque realmente Eu gostei muito De como ficou A parte estética Da moto Com esse espelho Beleza Então é isso E até o próximo vídeo Valeu